Bem-vindos ao Giro Segurança Eletrônica, a gente está aqui no espaço da SEVENT. Carlos, muito obrigado por me receber. Obrigado, Cristian. Conta pra gente quais são as novidades da SEVENT para o mercado. Legal. A gente está trazendo aqui algumas novidades bem interessantes, entre elas o lançamento das novas versões do nosso software. A gente está lançando o The Guard 6.5, com várias melhorias, e também o Situator 4.0, onde a gente deu uma repaginada total na interface dele. Vem comigo que eu vou mostrar para ti todas as novidades. Uma das nossas novidades é a nossa chave virtual. A chave virtual é um aplicativo para iPhone e Android, onde a gente consegue abrir uma porta remotamente. Ela é totalmente compatível com o Situator, então, por exemplo, eu posso mandar convites para os meus convidados, para uma festa, para o meu condomínio, para uma reunião da minha empresa, clicando por dois segundinhos aqui na chave, e eu abro a porta remotamente do local que eu fui convidado, e o morador que me convidou recebe um push notification e eu deixo dizendo que eu cheguei nesse momento lá no local que eu fui convidado. Então, esse faz parte da versão nova do Situator. E, além disso, a gente tem também toda a versão nova ali, a interface nova, com várias melhorias. A interface foi modernizada, agora a gente tem uma quantidade limitada de ações por eventos, mais resoluções. Foi muito melhorada essa parte também, pensada no usuário final. Essa aqui é outra inovação que a gente está lançando na feira, é toda a parte de BI do Situator, onde você tem várias estatísticas dos locais monitorados pelo Situator. Como a quantidade de tempo que o atendente demorou para atender uma ocorrência, quantos minutos, quantos segundos, quais os condomínios que dão mais trabalho, quais dão menos trabalho, quantos atendimentos cada operador da sua central de monitoramento teve, você consegue ter o ranking dos atendimentos. Então, tem várias e várias estatísticas para você conseguir gerenciar melhor a sua operação. Além do BI do Situator, que vocês viram agora, a gente tem também toda a tela de dashboard nova do The Guard. Então, é uma tela totalmente web, onde você consegue ver, consegue analisar tudo o que o servidor, tudo o que está acontecendo com o servidor nesse momento. Você consegue ver a CPU que ele está utilizando, a quantidade de memória, quantos servidores estão conectados. Então, você tem em tempo real o que o servidor está fazendo, o que ele está utilizando e qual é a saúde dele nesse momento. Facilitando muito o gerenciamento também da operação. Muito obrigado. Obrigado, Cristian. Mais uma vez, agradeço muito a Revista Segurança Eletrônica pela oportunidade e ser um parceiraço nosso. Valeu. Pessoal, essa é a Summit no Giro Segurança Eletrônica.